Antes do pornô, vamos antes do pornô. Antes do pornô, eu era uma menina comum, né? Estudei em colégio de freira, depois fui para o colégio militar. Outra, outra. Já teve alguém aqui da indústria adulta que já ensinou? Foi a Rita, né? Foi a Rita. A Rita Cadillac? Foi a Rita. É, acho que... Acho que foi a Rita. Acontece isso, né, gente? Eu entendo vocês. Chega uma hora que a gente não lembra, mas quem falou o quê? Não, mas eu acho que foi a Rita mesmo, que ela virou isso aqui. Não é? Foi isso. Eu estudei em escola de freira e virou isso aqui. E deu isso aqui. Ah, e ela ainda fez assim. E virou isso aqui. Eu acho que foi ela mesmo. Foi ela a produção? Foi. Foi, né? É, a produção está ligeira aí. Então, estudei em colégio de freira até a sétima série. Aí eu estava a série e o ensino médio eu fiz no colégio militar de Porto Alegre. Totalmente. É, você viu? Regrado ali. Mãe evangélica, pai militar. Seu pai é polícia? Não, não é polícia. Ele é militar da aeronáutica. Era, agora da reserva, né? Mas ele era da aeronáutica. E aí por isso até que a gente morava em Canoas, que é a região metropolitana de Porto Alegre, que é lá que tem o Quinto Comar. E a gente morava em Vila Militar e tudo, sabe? E aí quando a gente termina o ensino médio, a gente termina lá o colégio, né? Meio que tem aquela obrigação de escolher um ensino superior a seguir, né? E aí, qual faculdade você vai fazer? E aí eu ficava lá tentando, né? Ai, o que eu vou fazer? Ai, eu gosto disso, gosto daquilo. Optei por educação física. Aí consegui passar na Federal, lá do Rio Grande do Sul, em educação física. Aí comecei o curso. Mas eu tava numa fase assim, eu tinha terminado um relacionamento muito longo. O primeiro relacionamento que eu tive. Meu primeiro namorado, eu fui a primeira namorada dele também. E a gente ficou sete anos juntos. E aí ele também... Não passou do namoro. É porque ele também quis ser militar. E aí ele foi transferido de Estado. Assim que ele se formou, ele foi transferido. E aí ele que me deu o ultimato, tá aí, né? Sete anos já, vamos casar, né? Vamos morar junto já. E aí eu arreguei, não me sentia preparada. Com meus 21 aninhos lá pra já casar, né? Porque nunca foi o sonho na minha vida, assim, sabe? Tem muita menina que... Quer casar. Aquele sonho de princesa, casar. Traga a igreja. É. Eu não tinha isso. Então eu meio que ficava assustada, na real. Porque realmente o nosso relacionamento já tinha chegado... Falando em casamento, ops! É! Ops! Calma aí, tá saindo fora! É, aí eu dei... Nossa, mas ele era maravilhoso, assim. Um cara incrível. Só que eu não me sentia preparada mesmo pra já dar esse passo na minha vida, né? E aí eu fui... Comecei na faculdade de educação física. Porque por mais... Foi... Deu um baque, né? Imagina, você tá sete anos junto com a pessoa. E aí acabou o relacionamento. E aí... Desde os 14, né? Desde os 14. E aí comecei na faculdade, meio tipo assim... Escolhi porque era o que eu achava, mas não tinha muita certeza. E aí eu começava a trancavar, começava a trancavar. Ah, nossa, essa mesa só chega a essas pessoas, né? Começava e trancava, começava e trancava. Fez e não terminou. Fez quantas? Aqui tem... Ah, eu fui pra letras. E não terminou também. Também não terminei. Tá junto. É? Duas. 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 Comecei duas. Três e cinco. Ah, nossa! Recordista, hein? Ó, esse aí... Não, eu gostava de fazer todas, né? Experimentar um pouquinho de cada um pra ver qual que depois eu ia tentar. Mas eu não tentei nenhum. Mas é difícil isso, né? Pô, exigem da gente um negócio que a gente é muito novo pra saber já o que que... Já é complicado, né? E colocam na cabeça da gente que tem que ser pro resto da vida. Tem que ser aquilo. Não, e você escolheu, você tem que seguir pro resto da vida. Não, tem que ser aquilo. Saiu da escola, já tem que entrar na faculdade, né? É. Ah, eu não tive aqueles cursos preparatórios igual muita gente tem hoje, né? Na nossa época eu não tinha esse bagulho, né? Hoje o pessoal faz um técnico no próprio colegial, né? O pessoal já, meu, quer seguir qual carreira, exatamente, ah, quero eu seguir TI, vai um exemplo. O pessoal já faz um curso técnico no próprio colégio, né? E hoje, na nossa época não era assim. Você saia do terceiro colegial, o seu pai já falava, e aí, eu quero um diploma. E aí? É que também depende da faculdade que você escolhia, eu acho, também, né? Que nem, você tentou... Qual que eu tentei? Todas que você possa imaginar. Mas aí, alguma delas tem curso técnico. Todas as áreas, tipo biológicas? Automação industrial, eu prestei. Pode mandar uma canequinha aí, Hugo, produção. Uma aguinha, eu deixei minha água lá. Eu tentei. Automação industrial, comércio exterior, engenharia de telecomunicações, TI e odonto. Nossa! Tudo a ver uma com a outra, né? Tudo a ver. Acho que só TI, né? Deve ter um curso técnico no colegial, tipo o Senai da vida. Ah, não, sei. Automação da vida. Ah, mas no Lurdão que você fez, o pessoal tem esses cursos lá dentro? Tem? Tem. O Guilherme, meu irmão, o Júnior, tudo fizeram, mano. E aí, e nós? Tive o quê? Eu já saí pra tentar direita, né? Ah. Mas e aí? Ah, e aí tá, né? Da educação física eu fui pra letras, também, como ensino, os processos começam, a tranca, começa, ah, não sei se é isso que eu quero, blá, blá, blá. E aí, o meu pai começou a me cobrar, tá? E aí, né? Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, porque você já tá ficando assim, já tá passando a idade, né? Obrigada. E aí, nessa cobrança, eu também já tava, pô, já tava com o quê nessa época? 26? Uns 26 anos? Mas você chegou a fazer alguns anos de alguma delas? Então, nesse processo, eu começava e trancava, começava e trancava, entendeu? Então, eu devo ter completado um semestre só de cada. Mas porque eu começava, trancava, e pensava, ah, não, semestre que vem eu começo de novo, faço certinho, sabe? Me enganando, assim. Aí eu tentei um técnico também, técnico em secretariado. Pensei, ah, é mais rápido, né? Aí já começa a trabalhar logo. Aí eu senti uma grande diferença, assim, porque quando eu tava, mesmo não tendo concluído os semestres, você sente uma discrepância ali do ensino superior pro ensino técnico. Aí eu tava, ah, mas é só isso aqui. Aí também já é de menos pra mim, né? E aí Obrigado.